O primeiro compromisso do dia foi levar o filho, Isaac, de 3 anos, para tomar a vacina contra a gripe. Em 7 e meia eu já estava aqui já. Tomar certinho as vacinas, né? Pra prevenir, né? A primeira etapa da campanha de vacinação contra a gripe vai até o dia 10 de maio. De acordo com a coordenadora de imunização do município, a cobertura vacinal, até o momento, está bem abaixo do esperado. Pouco mais de 17 mil pessoas procuraram os postos de vacinação. No caso das crianças de 6 meses a menor de 6 anos, a nossa cobertura é de 27%. Ainda faltam 34 mil crianças para receber a dose da vacina. No caso das gestantes, a nossa cobertura é de 24%. No caso das puerpas, que são as mulheres que tiveram um filho nos últimos 45 dias, 27%. E os profissionais de saúde, de 11%. Então, há aí uma grande preocupação com esse baixo índice. Devem ser imunizados crianças menores de 6 anos, grávidas, mulheres que tiveram filho nos últimos 45 dias e profissionais da saúde. A vacina contra a gripe protege contra três tipos de vírus. É segura e considerada uma das medidas mais eficazes para evitar casos graves e mortes pela influenza. Essa vacina não protege contra qualquer tipo de gripe. Ela protege contra três tipos graves, que é o H1N1, o H3N2 e influenza B. Que neste grupo, como eu disse, pode levar à internação e até ao óbito. No momento, nossa grande preocupação é com a ocupação de leitos em decorrência da pandemia do Covid. Então, podemos evitar, através da vacinação, que tenha também internações por causa desses três tipos de gripe. Nesta primeira etapa da campanha, a vacinação contra a gripe está sendo realizada nas ruas Tiberi, Planalto, Martins e em mais 71 salas de vacinação do município. Em Uberlândia, até o dia 9 de julho, quando termina a campanha, a expectativa é imunizar 238 mil pessoas. Lembrando que a cobertura é de que a gente consiga alcançar pelo menos 90% de cobertura desse público-alvo. Para quem ainda não está no grupo prioritário da campanha de vacinação contra a gripe, que é de graça, uma opção são as clínicas particulares. Seu Adão é pintor. Não quis aguardar chegar a vez dele e decidiu pagar para se imunizar contra a gripe. Nos dias de hoje você não sabe, né? Porque essa doença aí está muito forte. E aí um colega meu tomou, me indicou e eu vim tomar. Nesta clínica particular, a procura pela vacina contra a gripe está menor em comparação a igual período do ano passado. A maior procura, segundo a diretora, tem sido por pessoas entre 30 e 60 anos. Esse ano de 2021 a procura, ela está menor do que aconteceu em 2020. Mas ainda assim estamos vacinando um público aí a partir dos 30 anos até 60 anos. É um público que tinha uma procura menor e esse ano está um pouco maior do que nos anos anteriores. Mas, em comparado com 2020, ainda a gente tem que avançar a procura. A vacina contra a gripe, ela não previne covid, né? É importante ressaltar. Mas ela ajuda muito no diagnóstico contra a covid. Porque os sintomas de gripe e covid são muito parecidos. Então, uma vez que o paciente começa a apresentar o primeiro sintoma e procura um atendimento médico e informa que é vacinado contra a gripe, automaticamente o médico já começa a trilhar esse paciente como suspeita de covid. E como neste ano a campanha de vacinação contra a gripe está sendo feita ao mesmo tempo que a da covid-19, a recomendação é fazer um intervalo de pelo menos 14 dias entre as vacinas. Deve priorizar a vacina do covid sem nenhuma dúvida. Respeitar o agendamento. Compareça para receber primeiro a do covid e depois compareça para receber a dose de influenza.